Inscreva-se e deixe o like no canal Jota Gravações. Gravando Gustavo Cedeus. Vamos gravar a música nova do Viana agora. A música nova do Viana chama Tatá! Eu não tô me reconhecendo Eu tô em casa em periferia E até eu já só senti o meu troca e o meu amigo É que agora eu só pensei em vergonha Que bom é que eu dei a paixão Eu tô falando sério Eu não quero ninguém mais se você disser Eu não quero ninguém mais se você disser Eu tô contato é assim, mas eu não quero ação se esquecer Eu tô contato é assim Eu não tô me reconhecendo Eu tô em tarde que eu quero ligar E a terra tá só sentindo Você, Danilo, vai, Azul É que agora eu só pensei em você Como é que eu tenho a paixão Eu tô falando sério Não quero ninguém mais se você quiser Tudo me desgostinho Nem pensar em festa Meu velhinho é sério Gosta, foto, chute, conta aqui Aumenta e bosta, né, velhinho? Turrindo em coxinha É um aumento embaixo dessa mesa Ele se faz de doido Ele se faz de doido Eu acho bonito Quando você se faz de doido Eu tô com a cara Mas eu não quero a santa Olha como é que ele deu, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo o meu se faz de doido? Rapaz Na escola que tu veio Eu fui professor Galera, quem tiver achado a chave do carro Pode deixar aqui em cima do palco, por favor Chave do carro Onde esse menino estudou Eu fui professor, rininho Ele tá pensando que eu não aprendi a ler ainda Eu sou analfabeto É isso que ele tá pensando O que você não me atendeu? Já tava mó preocupado O seu pivete quase morre Padro, padro, padro Padro, padro Padro, padro, padro Eu gosto mais de você Do que ele Do que ele Do que ele Eu gosto mais Do que ele Do que ele Do que ele Eu gosto mais Do que ele Do que ele Amigo Lourão Motos Coréu, abraço Lourão Motos Vou bater Iago 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 O que você não me atendeu? Vai, tava mó Caldo, padro O seu pivete Quase morre Tu Iago 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 O que ele Do que ele Do que ele Oh, bebê Baçando Bora, Matheus Arnoldo Fui, eu tô gravando Bora, Arnoldo Quem é que tá no PA, Henrique, é? Arnoldo Henrique no PA, é? Henrique O PA do rei Falando do começo, nada tem pra ir Tocava, 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 e hoje você vem pra ir Agora é o Arnoldo do PA Manrique, aquele amor era só faixa Você só me usava pra sentir, pra ver, só me enganar Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo a mão Você só me usava pra sentir, pra ver, só me enganar Você só me usava pra sentir, pra ver, só me enganar E eu fazendo a mão Não lembro do começo, nada tem pra sentir, pra ver, só me enganar Você só me usava pra sentir, pra ver, só me enganar E eu fazendo a mão Vou te iludir Você só quis fazer Sexo comigo Eu confundi amor Eu te não quero Vamos aqui Vamos lá pegar o bachê Vamos lá pegar o bachê Tchimba, 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 tchimba Tchimba, para que eu vou invadir tua casa Eu vou entrar no seu quarto Eu vou bagunçar sua cama Eu vou bagunçar tua cama Eu tentei me entregar com o bachê Com a margem que beijava igual a você Quando eu ia insistir no mano Esse mano como mais vai ser No primeiro passo era não viver E o segundo tempo é não ser E no terceiro eu nem acabei de viver Mas abre a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar tua cama Igual tu fez com o meu coração Vou descontar na dor Essa decepção Eu quero bagunçar tua cama Igual tu fez com o meu coração Vou descontar na dor Essa decepção Eu cantei me entregar com o meu coração Eu cantei me entregar na lua do bachê O primeiro passo era não viver E o segundo tempo é não ser E o terceiro eu nem acabei de viver Mas dava a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar tua cama Igual tu fez com o meu coração Vou descontar na dor Essa decepção Eu quero bagunçar tua cama Eu quero bagunçar tua cama Igual tu fez com o meu coração Vou descontar na dor Vou descontar na dor Essa decepção Estou de beleza Sabrina, passo Minha amiga Janaína Selva Eloquichela Minha amiga Sala Estrena Um abraço Opa Vai mais um bacana Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Olha só a funilha no barquinho Passou-se em guerra Seis da margem Traiga na minha vida Lá passou-se a dor de campo Quando eu botei de ser do mar Passou-se Andava lá E se é só No coração Coloquei um mapa aqui E se Mas quem pegou Pegou, pegou, pegou Não é Quem pegou Tem um lava de balada linda Eu venho aí E quem pegou, pegou, pegou Beijou, beijou Não pegou mais Tem um lava de balada linda Eu venho aí Olha galera Quem tiver achado A chave no carro É só vir deixar aqui Em cima do palco, tá bom? E deixar aqui Com o Viano, por favor Vai mais uma Galera que comprar A chave no carro Deixa aqui no palco Pela batida do fogo Pela batida do fogo Não já tava Com as mina Tão descer Buscar Bota de do carro Desce no carro Vai de um carro Desce no carro Vai de um carro Desce no carro Pela batida do fogo Com o bote Pela batida do fogo Pela batida do fogo Fazendo tudo louco É feijão Pela batida do fogo 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 O André se deu calado 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 Vida é brisa e brisa Nossas brincadeiras ao entardecer Viado é ponte Só quem tá apaixonado e me solta, solta a voz que eu quero ouvir Eu quero ouvir Amaste O meu amor, o barulho, vem de rei comigo O seu nome, o meu amor Eu não peguei a mão do barulho Desejo arroz, o que há de medo Com a minha cor Pra não se enxergar O sol, a lua, a lua Massagem pra rir Pra gente se enxergar Isso aqui é gasolina, gasolina Vida Vida Nossas brincadeiras ao entardecer O meu melhor lugar O meu melhor lugar Sempre errou Você 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 Viu Viu Paz e... Menino Leite, rapaz e grê! 1. 3. 4. 6. 6. 7. 7. 8. 107. 107. 117. 117. 129. 129. Eu sou do Ceará, com muita honra Nesta cidade eu sou chamado Andema Perto de um doce, lá do neve, lá do sul Olha que eu vim do Ceará, com muita honra Nesta cidade eu sou chamado Andema Perto de um doce, não sou ninguém Vai lá no meio do garrafo, eu sou o doutor No meio do garrafo, eu sou mais que doutor Vai mais outra, tá mais uma, só Pega aí, tá porrazinho Lô, meu amigo Eduardo, o Eliane Vai lá na rádio, não morro pelo céu Vão bebendo um vacio Vão bebendo um vacio Vai gordinho Vai gordinho Vai gordinho Me pega a gordinha Me pega a gordinha Me pega a gordinha Eu ando é de ferrado e sou eternidade Vai lá, compadre Eu ando é de ferrado e sou eu Compadre é uma revivinha Eu gostou do meu pai É um tosco Dinheiro não acaba Eu gostou do meu pai Dinheiro não acaba Ninguém se acaba O mundo Reclama De que? Por 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 que? Tocar o dia, tocar o dia 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 Tocar o dia Tocar o dia Tocar o dia, tocar o dia Tocar o dia, tocar o dia Tocar o dia Tocar o dia, tocar o dia 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 Tocar o dia